Esse vídeo é um bom oferecimento da loja RV4World, com jogos, consoles e informática a preços acessíveis. Confira o link na descrição que é sucesso. Fala, galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo do canal, rapaziada. E hoje estamos aqui para fazer mais um review da minha conta. Se eu não me engano, já vai ser o terceiro review da conta. A gente fez um ano passado, um no início do ano e agora na metade do ano. Se eu não me engano, são dois, né? Eu acho que é isso. Então vamos lá, galera, começando aí pela info da conta, que eu prezo e zelo muito, beleza? A minha conta foi criada aí no dia 26 de 12 de 2011, cara. A gente está aí na patente Cell 2 ainda. Nossa, Johnson, ainda, véi? 2011 a conta é, meu jovem guerreiro. Mas eu prezo, como eu disse, eu prezo pela conta e não por patente, velho. Por exemplo, não adianta você ser 5 estrelas e ter aqui 100 mil kills ou 50 mil kills, 60 mil kills. Pô, aí fica zoado a conta pra caramba. Mas eu upo em quarentena, eu upo... Ah, não sei, mano. Eu prefiro ter aqui uns kills loucos, tá ligado? E, bom, vamos lá. Vou mostrar rapidão aqui a info também pra galera que tem alguma curiosidade ou outra. O que eu joguei mais em que permada foi Nemesis HQ aí, né? Como vocês podem estar aí vendo, 14 mil eliminações aí, 14 combos. E também joguei bastante Cabin Fever, 70 mil eliminação aí e 41 combos na parada aí. Outros modos eu não joguei muito, beleza? Então aí no modo de eliminação estatística normais de combate aí, 227.174 eliminação. Cadê aí, 1.76 e 129 mortes, 236. Chegou de um lag aqui, né? Total de headshots, 36.447 de 227, né? Uma porcentagem aí, 16.6. Aqui na recriação, matei 1.800 aí, cadê? 2.03, né? Aquele no Farfã, uma hora dessas aí. A gente vai gravar uns vídeos lá que faz tempo que eu não jogo lá também. A conta aí é diamante, eu não sei aí, é mais de um balaio aí pra chegar em diamante. Eu não sei certo a quantidade de grana aí pra chegar em diamante. Mas quando eu comecei o jogo eu gastava como um pouquinho. Depois que eu comecei, eu descobri o tal do cash, eu gastava muito. Agora eu parei, né? Gasta bem pouquinho. Então vamos lá, galera. Vamos agora aos itens aí da conta, né? Vamos começar aqui por categoria armas. Conjunto não tem nem nada, né? Armas principal. Vamos começar aqui por todas. O que vocês acham? Vamos todas, né? De uma vez só aqui. E vamos pôr por nível aqui. Show de bola. E vamos lá pelas armas, galera. Eu tenho aqui a L961 Black Magnum. Tem a Track Knife aí, que são as armas raras. A L961 Super Magnum. SG50 que foi presente. Super Magnum presente. Vocês já sabem de quem, né? Regset Rangers também. Track Knife Blood Hunter AT-22, que é uma excelente arma aí. Track Knife First Green e a R15W Barrio aí. Essas são as armas, né? Que eu tenho aí, as raras, vamos dizer assim, beleza? Então vamos lá. Começando aqui agora as armas comuns, um pouquinho pra baixo. Foi-se Turquia permanente. Aqui são os itens permanentes, beleza? L961 Turk aí na parada. Essa aqui é a AC-G36 EVAL que eu criei. Foi a primeira arma que eu comprei permanente aí da história da minha continha, né? Se não me engano, eu já comentei isso sobre nos outros reveals. Tem aqui a NEMX F2000. Prismax Ops. Foi-se de Halloween. A AC-US PSE, a Parafal Carnaval permanente. A UMP é esse, né? A L9-A1 Holiday Wolf. A M4-A1 aí. A M4-A1 não, não é meu jovem. A M134 Minigun. A Ultum G36 EVALCRY. A M9 Frag NL que é a gordona aí que a galera gosta também de usar, né? Aquela bagaça, bagaça horrores aí. A AC-G18 Cobra, mano. É, maluco. Deixa eu ver o que mais aqui. A AC-Parafal, a AC-DSR, um subsônico, que foi a primeira sniper que eu... Não. É, foi a primeira sniper que eu comprei aí permanente. Gostava muito dela. G18 Carbon Black, a GMT-3 Polônia, a STG-44, que é uma forja. Vineware Shotgun, a M4-1 Colors, a Black Dragon M416, a Black Dragon TRG-41, a Scarlett Nuclear, a B-T-P-97 e a Blood Mask Guitar. E, bom, essa aqui é a M6-A2, a recompensa aí, né? A gente teve aí. Vamos ver o que mais. Temos aí a Tango 51, a Scarlett Black. Eu gosto muito de todas as escadas. Eu acho muito top, né? A Hospitático Blood Hunter, a Tango 51 Blood Hunter, a G23 SE, a W Barrel Punish, a P90 SE, a G36 Carvão. Mano, essa aqui é muito linda, né? É, M416 Camo, ó. Minimi Camo também. A K47 Gold Platte, já TPG-1. E vamos descendo aqui, moleque. Vamos lá. A Easter Egg. Easter Egg Grenade aí. A L11 5A2, essas são as bronzes já, né? A Gali Waste, Scorpion Black, L961, padrãozinha. M416, a MK16, a Scarelli Thompson, PP19, a K47, Butterfly Insas, M4-A1. Rapaz, é muita arma, moço. E M1911, meu, marreta, cobra de vídeo especial, a L11 5A1. Ai, caramba. SG 550, Hot Shot LE. Bom, essa aqui é a padrão, né? Padrão, padrão, itens padrões. Beleza. Bom, aqui também a gente ganha aí quando o UPA M9 2FS Elite, padrão. Então, deixa eu ver o que é mais aqui de diferente que a gente tem na parada. E é isso aí, são as armas, galera. Então, eu não sei quantas armas tem permanente. Eu não parei pra contar ainda. Mas se você tiver coragem aí no vídeo de contar, eu desafio. Beleza? Aí você fala aí nos comentários pra gente. Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente já foi em armas, né? Principais, ou a gente colocou todas? Colocamos todas, né? Então, a gente colocou todas ali. Então, agora vamos no equipamento de personagem. Apenas a Viper aí, eu tenho ela na versão permanente, beleza? Então, apenas a Viper aí na parada. Deixa eu ver a cabeça aqui, mano. Deixa eu ver a cabeça aqui. Eu tenho esse capacete de reconhecimento Futurex, que eu uso ele aí. Ele dá mais 8 de velocidade, tem o permanente. Deixa eu ver aqui diferente. Bom, tem um bonézinho da Level Up. Tem alguns itens aqui. Padrões, vamos ver que não seja padrões. Capacete de reconhecimento. Tem essa máscara aqui, roxa, né? Máscara da mais 7 de velocidade. É uma hora que tem que gravar uns vídeos com ela aí, né? Salto ao banco aí. Temos aqui o bonézinho Level Up, mais 2 de velocidade. Temos por último aí, que tá no tiro certo aí, o cabeça de neve, né? Ou o rosto. Vamos ver se tem alguma coisa? Tem, tem. Tem aqui a máscara Nemex, que eu uso ela aí também, que é muito boa. Dá mais 3 de velocidade. 15 de vigor de corrida e mais 10. Ela é muito boa mesmo, cara. E temos aqui também algumas máscara. Essa aqui, cara, se ela desce aí, vigor, velocidade, alguma coisa assim, seria louca também, né? Deixa eu ver. O uniforme tem o de bandana aí, permanente. Coletes agora. Vamos chegar no colete aqui. Tem o colete de reconhecimento turco, o de reconhecimento padrão e o Nemex. É, show de bola. Ainda faltam alguns pra coleção aí, que é o irlandês, que eu acho muito lindo. E o brasileiro também, né? Mochila, bom, mochila não tem o... Mochila, tem as mochilas padrões aí. Mochilas padrões na parada aí. E vamos nessa. Cosméticos todos. Deixa eu ver o cosmético personagem. Não tem. Cabeça. Ah, sim. Vamos lá. Tem aqui o boné de baseball. E temos também a caveira Halloween aí, que é diferenciada aí, né? Vamos ver. De rosto não tem. Colete. Colete, opa, tem aqui. Tava esquecendo já. Tem esse colete aqui, que é um cosmético aí, né? Colete, caveira aí. Escoleto, muito louco. Deixa eu ver aqui mais. Função, modificações, não é interessante, né? Não é interessante. Então, basicamente, Blood Mask Guitar, GMT-3 Polônia, né? Que a gente já verificou aqui também. E basicamente é isso, galera. Só dando uma atualizada aí na nossa conta aí de 2016, né? Eu não sei se faltou alguma coisa a mostrar pra vocês, mas espero que não, beleza? Então, o meu personagem aí com esses itens aí fica 27.8% de velocidade, beleza? Ele não fica tão rápido, mas também não fica tão lerdo, né? Mas, é, são alguns itens aí bem bacana pra tá deixando o personagem rápido aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já deixa o likezão aí. Qualquer coisa vocês perguntam aí na descrição do vídeo que eu comento pra vocês, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!